Aqui, eu já coloquei a linguiça, o torresmo, agora eu vou apagar o feijão. O tropeiro, até conhecido como tropeirão do Mineirão, é um alimento tradicional aqui nesse estádio. Essa tradição cresceu com o Mineirão desde 1965, quando foi inaugurado. Todo mundo que vinha ao estádio tinha esse propósito no intervalo da partida, chegar aos bares, que eram vários bares, e comprar esse feijão tropeiro. A minha irmã, que ela até já é falecida, é ela que começou a vender o tropeiro no Mineirão. E ela adoeceu, não pôde mexer mais, então passou pra mim. Eu vendia às vezes até 1.500 tropeiros. O policiamento, o pessoal todo que trabalhava no Mineirão, comia lá no bar. Era uma freguesia muito grande que eu tinha lá. Eu acabei de pegar um tropeiro aqui, tive uma surpresa muito boa. Não tem ovo, não tem pernil, o tropeiro era metade do que era, e não tem torresmo também. Isso aqui é torresmo? Nada a ver com o sabor original do tropeiro. O tropeiro original do Mineirão tinha um molho parecido com o molho de chachor quente, que era um molho vermelho com tomate, cebola, pimentão. E a quantidade do tropeiro era, se não me engano, o dobro da quantidade que está sendo servido hoje. Olha só, é um absurdo você pagar 10 reais por um tropeiro que não tem nada a ver com o tropeiro nosso Mineiro. 25 minutos você pegar e não consegue pegar. Eu estou perdendo a metade do jogo.